Oi meninas, cheguei mais uma vez, sejam todas bem-vindas e Deus abençoe a nossa vida, nos dando sabedoria e inteligência e nos capacitando todos os dias. Vamos para mais uma aulinha, então convida aí as amigas para assistir os vídeos da Tânia Mutiartes, tem várias ideias aqui, tem mais de 700 vídeos, gente, creio que um deles vai lhe ajudar com alguma ideia de arte, tá? Então divulga aí para as colegas, para as amigas que queiram aprender também ou aquelas que queiram fazer algo para dar diferente, as colegas, as amigas e os parentes, né? Então, aproveitando, quero convidar vocês também para conhecer os canais das minhas amigas parceiras de divulgação, tá? Que eu deixo sempre o link na descrição de todos os vídeos, então vamos lá. Bom meninas, eu fiz uma bonequinha aqui, bem parecida com essa aqui, tá? Só que essa aqui eu trouxe ela um pouquinho diferente, essa parte dela aqui, olha, da roupinha dela é lã, é bem mais compridinha, bem fácil de fazer, porque é bem diferente da outra, né? Pode ficar parecida, mas é diferente, tá bom? Porque a outra eu fiz com essa partezinha aqui menor e redonda, tá? Esse não é redondo, olha, tem um caimento, tá vendo? Tá parecendo aquelas bonequinhas Ula Ula. Eu vou até colocar o nome dela, chaveirinho Ula Ula. Então, vamos lá? Então, nós vamos precisar de lã, tá? Para fazer essa parte aqui, vocês fazem o tamanho que vocês queiram, pode ser maior também, tá? Então, vai depender do tamanho que vocês queiram. Eu cortei aqui, dei umas 20 voltas, tá? No tamanho de... 27 centímetros. Peguei um papelão, tirei a medida de 27 centímetros e enrolei, certo? Para fazer a roupa. Amarrei aqui, ó, e ele vai ficar assim, tá vendo? Vamos usar essa parte assim. Aqui a gente vai cortar as pontinhas, tá? Vamos logo cortar. É bem diferente, né? Tem gente que adora as chaveiras diferentes. Esses trabalhos artesanais, o bom é que a gente não encontra em todo lugar, gente. São sempre peças únicas, mesmo que outras artesãs vão fazer, mas cada um tem o seu jeitinho. Olha, tá vendo? Eu cortei as pontas, tá aqui o corpinho dela, que é a roupinha, né? Então, ele vai ficar aqui. Para fazer o cabelinho, aliás, pronto, primeiro aqui, né? Para fazer a cabecinha, olha, eu estou usando um círculo de 8 centímetros. Vamos fazer um fuchico, já tem um ali já pronto, vocês viram agora. 8 centímetros na elanca, pode ser no algodãozinho e pode ser na malha de algodão. Cortei o círculo, fuchiquei ele, enchi e ficou assim, ó. Tá vendo? Costuradozinho, encheu, não tem segredo. É igualzinho as outras bonecas que eu faço aqui. Aqui eu já pintei uma carinha, já deixei pronta para ela ir enxugando, para estar usando. Ficou desse jeito aqui, tá? Eu também tenho aqui no canal ensinando como pintar esses olhinhos, então assista os outros vídeos também. Se não quiserem fazer assim, pode ser assim, ó. Essa aqui é feita com malha de algodão e com umas pérolazinhas pretas. Aquela que tem uns furinhos, tá? Só fui botar o detalhe, mas é a mesma coisa, fuchico também, ok? Então, vamos lá para montar agora, né? Então, aqui está o corpinho, eu vou precisar aqui de um bico de... Como é que se chama? Bico em inglês, a gente chama bico em inglês, no tamanho de 18 centímetros, pode ser 20. Aqui, como esse é largo, eu vou cortar ele aqui, ó. Eu vou cortar ele porque eu não tenho ele do estreito, então eu não vou deixar de fazer. Pode ser um outro tipo de bico que vocês tenham, né? Aqui eu vou dobrar e vou franzir, para que ele fique dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Pronto, eu deixei isso aqui, que daqui a pouco eu vou franzir ele. Pra fazer o cabelinho da boneca, eu cortei ele num tamanho de 21 centímetros. 21 centímetros e dei 12 voltas. Isso aqui, dei 12, tá? Pronto, como ela é um pouquinho grossinha, ó, fica bem cheinho, dá a impressão de que deu margem, né? Amarrei no meio e vou estar colando aqui na cabecinha, tá? Então, vamos logo colar essa cabeça. Vou virar aqui de cabeça para baixo, vou começar aqui de baixo, ó. Vem assim, ó. Tá vendo? Só que tem um porém aqui, gente. Esqueci de colocar, sabe o quê? A fitinha. De colocar a argola do chaveiro. Então, aqui ainda dá pra fazer. Deixa eu só colar isso aqui. Pronto. Aqui, ó. A gente pega aqui. Isso aqui é um fio de seda, mas a gente pode estar usando uma fita aí de... Como é que se chama? De... Cetim, ou de gorgurana número 2. Pra tá fazendo isso aqui, tá? Ó. Passo cola aqui. E vamos colar ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou trazer o meu cabelinho. Tô com medo de manchar a carinha, gente, porque ainda tá enxugando. Ó. Junta aqui, ó, os cabelos. Segura aqui bem direitinho. E aqui a gente traz ele pra cá. E a gente vai amarrar aqui, ó. Vai amarrar tudo junto aqui, tá bom? Eu vou amarrar aqui, bem direitinho. E volto aqui com vocês. Então, meninas, voltando. Olha, já colei. Fiz uma franjinha aqui. Vou estar colando aqui. Só que antes disso, eu vou cortar o cabelo. Cuidado pra não cortar o fio de colocar a argola do chaveiro, tá? Aqui a gente deixa o tamanho que a gente quer. Eu gosto desses cabelinhos bem arrepiadosinho pra cima. Acho bem bonitinho. É bem engraçado, né? Pronto. Agora, eu vou estar colando a franjinha dela aqui, ó. Pronto. Tá pronta aqui a cabecinha. Aqui a gente coloca a argola. Vou colocar a argola pra vocês verem também. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui o biquinho, tá? Voltando, meninas, olhem. Agora, nós vamos montar, tá? Vamos pegar aqui aquela partezinha que é o corpinho dela, né? Que é a sainha. Então, nós vamos colocar a cola aqui. E vamos pegar esse bico aqui, ó. Uma dica. Se vocês tiverem um fiozinho pra colocar um bracinho, né? Tipo um cordãozinho, um cadarço. Vocês colocam aqui, ó. Vai ficar bonito também. Já vai dar... Já vai ficar outro modelinho, né? Pronto. Colei aqui. Agora, eu vou estar colando a cabecinha, ó. Aqui em cima do bico, tá? Venho aqui, ó. E faço isso. Pode botar um lacinho também. Tá vendo? Aperta bem direitinho. Ó. E como ficou aqui, a gente vai botar a argola do chaveiro. Ou coloca antes, ou coloca depois, né? E quando eu faço assim, ó. Eu coloco desse jeito, ó. Ponto o fio por dentro da argola e puxo aqui, assim, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui, vou botar um blushzinho aqui ainda. E é isso aí, meninas. Vamos fazer alguma coisa diferente pra estar presenteando, vendendo as clientes. Se quiser botar um lacinho ainda aqui, pode também. E o modelinho de hoje foi esse. Olha a diferença do tamanho do... Do corpinho desse. Essa ficou maior, essa aqui ficou menor, tá vendo? Então, o tamanho aqui, vocês decidem que tamanho vocês queiram. Eu ainda vou cortar mais um pouquinho essa. Vai acertar as pontas, né? A gente vai acertando as pontas. Me dá pra não acertar as pontas, acertando, acertando. Quando vê, já tá lá em cima. Ó. Pra mim, tá bom agora. Vou deixar aqui a foto pra vocês verem. Ok? Então, é isso aí, meninas. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Cheiro aí pra vocês. Essa carinha aqui ficou um pouquinho maior, tá vendo? Olha aí como ficou. Minha bonequinha hula-ula. É assim que eu vou chamar. Chaveirinho hula-ula. Tá vendo? Pronto. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Cheiro aí pra vocês. Não esqueçam de divulgar o canal da Tânia Multiartes. Pra estar ajudando nas visualizações, tá? Fui. 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 Obrigado.